E de anunciar o Santo Evangelho Por todo o mundo, disse Jesus Todo homem, jovem ou velho Para alcançar o reino de luz Todo que crer, for batizado Salvo será, falou o Senhor Mas quem não creja é condenado Por desprezar o seu Salvador Não mais ouvir Este é o caminho Nele o primeiro passo vai dar Com alegria segue o destino Que Cristo veio a te ofertar Todo que crer, for batizado Salvo será, falou o Senhor Mas quem não creja é condenado Por desprezar o seu Salvador Pelo batismo É sepultado Para ao mundo Renunciar Sendo por Cristo Regenerado Em seu caminho O Senhor O Senhor Oh, desanda Todo que crer, for batizado Salvo será, falou o Senhor Mas quem não creja é condenado Por desprezar o seu Salvador O Senhor pixels Amor 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 effective Visual Amor Espírito O Senhor O Senhor tweet ute люд amp de